Música De olho no vestibular, alunos de 45 cidades da região estiveram em Ilha Solteira nesta sexta-feira participando do Venha Nos Conhecer, promovido pelo Unesp. Durante o evento, a Unesp abriu suas portas e apresentou à comunidade vários aspectos de seus cursos como laboratórios, salas de aulas, biblioteca e a fazenda de ensino e pesquisa. A maioria das atividades ficou concentrada na quadra do prédio central onde os alunos da universidade falaram sobre os cursos oferecidos em Ilha Solteira. Música